Música Ficou gostosa já está aí se vir Pra mostrar que o corpo tá em fluir No jovem da banda ela tá nem aí Olha o toque, olha o toque Olha o toque que ela tá aí se vir Olha o corpo, olha o corpo Olha o corpo que ela tá aí se vir Olha o toque, olha o toque Olha o toque que ela tá aí se vir Olha o corpo, olha o corpo Olha o corpo que ela tá aí se vir S.B. 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 o corpo S.B. che, S.B. che S.B. o toque Uh, 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 uh S.B. o corpo Uh, 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 uh S.B. o toque Uh, 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 uh S.B. o corpo S.B. o toque S.B. 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 Eu encigo a coroa Eu encigo a coroa Eu encigo o corpasso Mostra que o time já dá resultado S.B. em quarentena 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 S.B. 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 eu encigo o corpo S.B. che S.B. che S.B. eu encigo o toque S.B. eu encigo o corpo S.B. eu encigo o toque S.B. eu encigo o corpo S.B. eu encigo o toque S.B. eu encigo o o Contorno com banho Querem matar bife Logo eu, que só gosto dessas Aranha de Viana DJ Tuna Fábio Quiqueira Fabiologia Fábio Quiqueira 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 F